Olá pessoal, eu sou a Vanessa da ASEIMOCOCA e também agente de atendimento do posto do SEBRAE. Hoje nós vamos falar um pouquinho como planejar as vendas em datas comemorativas, uma vez que nós temos uma data super importante chegando. No calendário do comerciante, é uma das mais importantes. A Thalita Medeiros, que é consultora lá do nosso escritório regional de São João da Boa Vista, vai falar um pouquinho para vocês sobre esse planejamento, como vender mais e melhor em datas comemorativas. Acompanhe! Primeiro, não é hora de ser agressivo em campanha de vendas. É o momento de você posicionar o seu negócio, de uma maneira se mostrar disponível para os clientes, de você trabalhar relacionamento, né? Porque senão você pode estar aí fazendo alguma campanha, mandando um monte de propaganda no WhatsApp, sendo que o cliente está lá, às vezes, com alguém da família doente, ou ele mesmo doente, ansioso, né? Depressivo, e aí você está bombardeando ele com propagandas. Então, nesse momento, a gente tem que ser muito assertivo e posicionar a nossa marca, a nossa empresa, de uma maneira bacana para esse cliente, né? Se mostrando disponível, atento. Então, levem isso em consideração. Depois, como que eu estruturo uma campanha, né? A gente tem que se planejar sempre. Independente do momento de pandemia, eu tenho que planejar a minha campanha. Ela tem que ter um objetivo e um propósito. O objetivo pode ser vários. Pode ser vender algo no estoque que está mais parado, pode ser um objetivo, às vezes, exclusivo de atrair novos clientes, ou de fidelizar os clientes que eu já tenho. A minha campanha pode ter uma série de objetivos de acordo com o meu momento, tá? Em seguida, eu tenho que pensar no propósito, né? Como eu vou envolver as pessoas? Qual vai ser o tema dessa campanha? E, nesse momento, você pode usar vários temas aí envolvidos com a sua comunidade, com a compra do comércio local. Olha para os hábitos dos clientes que mudaram, né? O seu cliente está em home office, o seu cliente está, às vezes, as mães com os filhos em casa. Nós temos aí uma parcela da população que está segurando a onda para a gente, né? As médicas, as enfermeiras. Então, a sua campanha, ela pode ter esse pano de fundo de acordo com o momento que a gente está vivendo. Lembrando que nem todo mundo está ficando em casa. Alguns estão saindo para trabalhar. Então, eu vejo muitos lojistas, às vezes, deixando a loja toda fechada, ou tiraram tudo da vitrine, deixaram a loja bem... parecendo que está fechada mesmo, né? E você pode mudar isso. Você pode usar a sua campanha também, até na sua vitrine, mostrando assim, olha, eu não estou com a loja aberta, mas estamos funcionando, né? Então, pense também na sua vitrine aí como parte da sua campanha. O seu cliente, ele ouve mais rádio? Ele lê jornal? Qual o comportamento desse cliente? O seu cliente está mais no Facebook? E aí, as pesquisas mostram que determinadas faixas etárias estão mais no Facebook, o Facebook não morreu, né? Seu cliente está mais no Instagram? O que ele usa mais? Com base nisso, você vai montar o seu plano de mídia e verificar com o orçamento que você tem quais mídias você vai utilizar, tá bom? Esses são os passos essenciais quando a gente fala de campanha. Criar o objetivo, fato, tem que ter, ter uma temática, montar um plano de ação de como esse objetivo, como essa temática vai atingir os seus clientes. Lembrando que a gente não consegue falar com todo mundo, né? Qual o perfil de pessoas que você quer atingir? Então, isso é importante definir também no seu planejamento, ok? Com relação a estratégias aí pra esse momento, existem várias estratégias que você pode utilizar, né? Lembrando, gente, o consumidor está num momento sensível, não tem milagre, né? E é muito interessante que você trabalhe relacionamento com o seu cliente. Não fica só buscando vender, 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 falar de produto, produto o tempo todo. Mas quais estratégias você pode optar? Montar kits, combos, descontos progressivos, tentar aumentar o ticket médio, né? Então, se você levar essa caneta, mas eu te dou um desconto se você levar outra, né? Incentivando o cliente a comprar um pouco mais. Você pode ter aí várias estratégias de um dia da semana, ter entrega grátis, né? Ou você pode usar o apelo de presentear aí a mãe, um amigo e a sua empresa vai entregar isso. É importante sempre caprichar na embalagem. Se possível, envia uma mensagem pro consumidor, junto com a embalagem, algo bacana pra esse momento, né? Crie um texto, uma embalagem que mostre a sensibilidade que você tem nesse momento. Além de pensar nos processos de higiene e segurança. A partir de agora, e isso vale pra todos os segmentos, a gente tem que ter uma atenção especial com os processos de higiene e segurança e demonstrar isso para o seu cliente. Então, poste na sua rede social, mais de uma vez, tudo que você tem feito. Se você tá revezando a sua equipe, se você tá tendo um cuidado em higienizar as embalagens, as caixas, as superfícies do balcão que você tá trabalhando, se você está evitando aglomeração pra passar essa confiança para o seu cliente, se vocês estão utilizando máscaras. Então, mostrar isso vai trazer confiança, confiabilidade pro seu negócio. E a partir de agora, todos terão de pensar nisso, independente de estar em quarentena ou não. Vai ser algo que o cliente, muitas vezes, vai levar em conta pra continuar consumindo o seu produto. Como utilizar hoje as redes sociais, né, pra apresentar os nossos produtos? Primeiro, é muito importante que você mescle. 20% você vai falar do seu produto. 80% você vai trazer conteúdo relevante pro seu cliente. As pessoas não acessam a rede social só pra comprar. Muito pelo contrário. Elas buscam conexão com outras pessoas, elas buscam conexão com as marcas, elas querem conteúdo bacana, ou de entretenimento, ou de informação útil, né? Então, é interessante que você mescle o conteúdo na rede social. Senão, ela fica com aquela cara de classificados, né? Então, o que eu sempre sugiro é que você mescle as postagens. Fala do seu produto também, mas também dê dicas pro seu cliente. Por exemplo, você tá no varejo de vestuário, dê dicas. Cinco looks com uma única calça, né? Você tá aí no varejo de cosméticos, dê tutoriais. Olha, você vai usar o esfoliante antes do creme. Apareça lá utilizando os produtos e ensinando o passo a passo pro cliente. Se você tá aí e vende acessórios, ensine a sua cliente de qual acessório é melhor com cada decote de roupa, mostre pra ela como usar a peça. Então, conteúdos assim agregam muito valor pro cliente. E aí, ele se engaja mais na rede social. A gente quer na rede social engajamento. A gente não quer só seguidores, porque seguidores não pagam contas, né? E, gente, às vezes você olha uma conta aí com vários seguidores, mas essa loja, às vezes, não vende nada. Às vezes, ela comprou esses seguidores. E isso é muito ruim, tá? É muito melhor eu ter seguidores engajados, que comentam, que mandam mensagem, que interagem comigo quando eu faço enquetes, perguntas. Isso é muito melhor. A rede social gosta muito mais das contas que têm essa interação do que as contas que têm um monte de seguidores, mas não têm interação nenhuma. Com relação à entrega dos seus produtos. Além de você incentivar o cliente nessa questão de higiene e segurança, você deve ter aí um planejamento desse delivery, dessa entrega. Se você atua somente na sua cidade, deixe transparente se você está cobrando a entrega, se tem diferença de distância. É importantíssimo ter transparência com os clientes. E você pode usar isso até mesmo como uma estratégia para vendas, né? Vamos imaginar que na terça-feira o seu movimento tem sido mais baixo. Você pode oferecer uma entrega grátis nesse dia, como forma de incentivo do consumo. Tenha um planejamento de roteiros de entrega para facilitar o deslocamento do entregador. E se a sua entrega ainda não é muito expressiva, faça parceria com outras empresas. Aí vocês podem ratear o custo da entrega ou até mesmo o custo de ter um entregador ali nesse momento. Então, busque alternativas para tornar esse delivery mais fácil, mais ágil, né? Além do que, é importante você deixar transparente para o cliente como você está atuando nesse momento. Com relação às equipes, às vezes você vai sentir que você tem um grande vendedor e que no presencial esse vendedor atingia todas as metas, né? Mas que às vezes ele não está tendo o mesmo resultado no online, no atendimento remoto. Então, é muito importante que você treine seus funcionários. Atender remotamente é diferente das técnicas de venda no presencial. Então, eu tenho que aplicar também técnicas no atendimento remoto. Vou dar um exemplo para vocês. Se o cliente manda uma mensagem assim, você tem esse produto pronto, entrega? Você não vai responder somente Tenho. Você precisa responder Tenho. Se você pedir até as 16, eu te entrego ainda hoje. Essas perguntas são de fechamento de vendas, né? Então, elas são importantes para que você continue dando, faça uma continuidade na conversa com o cliente. Não deixa as pessoas desligarem o telefone sem pegarem o contato de quem está ligando. Verifique todos os seus canais se os telefones estão corretos no Google Meu Negócio, nas próprias páginas das redes sociais. Eu mesma tive experiências com algumas empresas que eu costumo comprar e quando eu fui acessar, o telefone não estava atendendo porque a pessoa não está na empresa naquele momento. E aí, às vezes, você põe um cartaz na loja dando o seu número de WhatsApp, mas isso não está na rede social. A pessoa, às vezes, precisa pegar o carro, passar em frente à sua loja para saber qual o número correto de contato. Então, tenha muita atenção a esses detalhes. E invista no treinamento da sua equipe, incentive eles a utilizar a rede social deles para vender, né? A gente tem visto casos de empresas que estão comissionando vendas via online. Então, utilize essas estratégias, não esqueça de proteger o seu time, mostrar para o cliente que você tem cuidado com o seu funcionário, o seu colaborador. Isso também vai somar nos seus resultados. Até logo e boas vendas! E mais uma vez, agradecemos ao Sebrae pela parceria, sempre trazendo aí grandes novidades, oportunidades para que o empresário faça do seu comércio, do seu estabelecimento um grande sucesso. Até a próxima e os nossos contatos estão aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail ou chamar até mesmo no WhatsApp, nós temos alguns materiais em PDF que dá para enviar para vocês. Prepare a sua loja e venda mais e melhor para o Dia das Mães. Até logo! Tchau!